2018 IPMA Nomeniz FAP Voltar no tempo Pai Cássio pode Não quero imaginar Alguém no meu lugar Teu corpo ardendo em chama O outro em nossa cama Dizendo que te ama Não vou suportar Deixa-me voltar Passeios à beira-mar Convites para jantar Flores e cartas de amor Promessas não cumpridas Que fiz da nossa vida Estou a sofrer Não te vou esquecer Quero voltar Do tempo amor Apenas um momento amor Para te abraçar Para te beijar Eu quero te pedir perdão Ao deste pobre coração A chorar Se um dia tu quiseres voltar Saberás sempre onde me encontrar Não consigo entender Perdi-te sem querer Não consigo esconder Sem ti Não consigo viver Sinto que andas perdida Preciso falar Te reconquistar Te reconquistar Quero voltar De um tempo amor Apenas um momento amor Para te abraçar Para te abraçar Para te beijar Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Ao deste pobre coração A chorar Se um dia tu quiseres voltar Saberás sempre onde me encontrar Quero voltar Quero voltar De um tempo amor Apenas um momento amor Para te abraçar Para te beijar Eu quero te pedir perdão Ao deste pobre coração A chorar Se um dia tu quiseres voltar Saberás sempre onde me encontrar Se vira sempre onde me encontrar Amém